Junte tudo o que é seu Saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinho Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Fiz até um projeto Num futuro um dia E aquele mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Mas sonhei, sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração Música Já tenho de meu Mas prefiro viver sozinho Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Fiz até um projeto No futuro um dia E aquele mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Pois sonhei, sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração Milha da Baixão E aí Minha dor Aí